O que é essa solução Big Brother que o Tribunal Regional de Trabalho do Mato Grosso instalou? Como é que ela se aplica e por quê? Vocês sofrem ataques diariamente dos hackers? Olha, a TRAC nós sofremos constantemente. Então as nossas ferramentas de segurança, FARO e várias outras, elas seguram uma série de tentativas de ataque. O Big Brother, que a gente brinca, ela na verdade é uma composição de duas tecnologias que nós contratamos e implantamos no nosso tribunal, que ela fica constantemente monitorando todas as ações dos nossos usuários, seja nas estações de trabalho, seja nos servidores de documentos, então nos servidores de arquivos. Então uma pasta de rede onde você compartilha arquivo, que você coloca documentos lá, seja em máquinas, em servidores locais ou na nuvem, as soluções elas ficam monitorando todo esse trabalho e elas ficam registrando essas informações. Só que elas não apenas registram, elas têm um trabalho proativo, baseado em inteligência artificial, que ela consegue pegar todo um padrão de funcionamento dos usuários. Então se um determinado usuário está trabalhando naquela máquina dele e ele tem aquele determinado padrão, o sistema começa a entender o que é a rotina de trabalho do usuário. Se por acaso aquela máquina começa a apresentar um comportamento diferenciado, da máquina dele começa a mandar requisições para outros endereços ou espalhar uma série de comandos para várias outras máquinas, isso é um comportamento que foge do padrão. Então com isso o sistema automaticamente abre um chamado para uma empresa especializada que analisa esse incidente dependendo, aciona a nossa equipe de segurança para tomar uma medida. Isso é muito importante porque quando você sofre um ataque, normalmente o atacante não consegue o acesso à sua rede e ele já estabelece o ataque, ele já começa a criptografar os dados. Aquele atacante muitas vezes ele consegue invadir uma máquina de usuário e ele fica instalado naquela máquina por um, dois, três meses vasculhando vulnerabilidades no nosso ambiente. Então ele consegue efetivar esse ataque um bom tempo depois quando ele consegue identificar essa vulnerabilidade. E no nosso caso, esse tipo de solução, ele já consegue, a máquina ela foi infectada, mas ela já consegue identificar esse comportamento anormal para que a gente já consiga neutralizar esse princípio de ataque. Então quando a gente fala Big Brother é porque não existe nada que o usuário faça na estação de trabalho dele ou no servidor de arquivos, nos documentos que ele compartilha que a gente não possa saber depois através de uma auditoria. Porque essa ferramenta literalmente mostra tudo. Então assim, a privacidade que ele tem, nós estamos falando de dados corporativos, de um trabalho corporativo que tem que estar dentro de uma política de segurança. Evidentemente que a TI e a equipe de segurança não vai sair vasculhando tudo o que o usuário faz. mas esse monitoramento proativo e uma posterior necessidade de investigação nós temos condições de fazer caso sejamos demandados. Mas para isso existe todo um processo, né, para isso. Eu ia perguntar como é que fica a LGPD e como é que os funcionários reagiram a esse Big Brother. Então, a questão da LGPD, evidentemente, nós respeitamos, nós não saímos fazendo. Existe também uma auditoria de quem faz essa investigação, né. Então, nós só fazemos quando nós somos demandados pela presidência. Existe um processo interno lá dentro, né, estabelecido pelo Comitê de Segurança da Informação, né, para fazer esse tipo de ação. Como que os usuários reagiram? Os usuários estão receosos. Porque, antigamente, nós ouvimos falar de ataques de uma empresa ao exterior, de uma pessoa, de algo que estava longe. Só que agora, cada vez mais, o ataque está se aproximando. Nós tivemos um tribunal próximo nosso que sofreu um ataque e os nossos usuários viram um terror que foi passado. Então, eles estão muito mais conscientes da necessidade de se trabalhar com segurança. E nós tivemos um patrocínio muito importante da presidência, da administração, falando que isso, infelizmente, é necessário para nós garantirmos a segurança. Então, existe todo um trabalho de conscientização. Nós fazemos, semestralmente, a Semana de Segurança da Informação com palestras de segurança da informação para dizer o porquê, quais ferramentas nós temos, quais nós estamos implantando, o porquê da necessidade dessa implantação. Quando você falou também que a Justiça do Trabalho tem que trabalhar mais unida. Por quê? Se um tribunal é atacado, é a imagem da Justiça do Trabalho que é arranhada. E isso é óbvio. Aconteceu. Os ataques hackers fizeram isso. Vários tribunais atacados, em geral, e todos tiveram suas imagens arranhadas. Como é essa colaboração nacional na segurança da informação no combate aos hackers? No caso da Justiça do Trabalho, ela já faz um trabalho muito unido. Ela já tem um nível de colaboração muito alto. Quando eu falo dessa colaboração, é porque existem comitês de governança, comitês de segurança da informação da Justiça do Trabalho, com especialistas em segurança da informação de vários regionais e do TST, do CSJT, que pensam na segurança da informação da Justiça do Trabalho como um todo. Pensando em diretrizes de padronização, de soluções de segurança, de nivelamento, de elevar todos a um nível razoável de segurança da informação. Então, é pensado como um todo. Os colegas também da Justiça do Trabalho estão constantemente se reunindo. Existem grupos de WhatsApp especializados em segurança da informação, os diretores de TI, infraestrutura, onde nós constantemente trocamos informações. E uma coisa bastante importante também que são as compras compartilhadas. Muitas soluções que eu comprei para o TRT24, que nós fizemos a aquisição, não fomos nós que licitamos. Foram outros regionais, com as suas equipes de especialistas de segurança, que fizeram essas licitações. Nós somos copartícipes e nós conseguimos, com uma equipe pequena, fazer uma série de aquisições complexas. mais por conta dessa colaboração das compras compartilhadas. E também patrocinados, incentivados pelo CSJT. Porque o nosso orçamento é pequeno, os valores são elevados, mas o CSJT, ciente da complexidade, e uma das diretrizes da segurança da informação, ele faz aporte financeiro no nosso orçamento para viabilizar essas contratações. Então, assim, é toda uma cadeia de trabalho, seja de aporte financeiro, seja de compras compartilhadas, seja por trocas de experiência, seja por definição de diretrizes nacionais, sempre pensando no coletivo. Não adianta nada ter um grupo que é muito elevado e um outro grupo que é bastante deficiente, porque nós somos todos justiça do trabalho. Obrigado.